Então, a maior dificuldade de quem quer emagrecer, de quem não emagrece, é o metabolismo de carboidrato, né? Que a pessoa ou ela gosta muito de doce ou de massa, né? E é um outro ponto importantíssimo que nós não podemos esquecer, tá? É o intestino, tá? Por isso, no método Fitoclean, nós trabalhamos a detoxificação integrativa. O que é a detoxificação integrativa? É você tratar o corpo como um todo, fazer aí uma limpeza, tanto de pensamentos, traumas, algumas manias, para que você tenha consciência do que você vem carregando do seu passado e trazendo para agora, que não pode. Se você tem algo que te incomoda, que está aí te angustiando hoje, também você precisa se libertar, porque isso faz mal. A gente tem que estar bem com a gente. E aí, gente, com esse trabalho todo, vocês podem ter aí o resultado que vocês quiserem. Melhora até a produtividade. Gente, eu vou revelar pra vocês aqui uma forma de captar paciente. Será que eu revelo ou não? Quem quer saber? Eu apresentei hoje para um supermercado. Olha só. Eu acho que eu não vou revelar. Eu vou revelar. Preste atenção.